A Ana está no quinto período do curso de Sistema de Informação. Já na metade dessa jornada, ela não se arrepende da escolha que fez. Ela usou o sistema do SISU e sabe direitinho como todo esse processo funciona. Na época que eu fiz, eu fiz para ampla concorrência. O sistema estava estável, não teve falha, eu não tive que ficar tentando várias vezes. E uma dica que eu posso dar é todo dia verificar a nota de coaching. O Instituto Federal do Maranhão está oferecendo 1.680 vagas em cursos de nível superior por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU 2017, pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. A seleção utilizará como critério de classificação o desempenho dos candidatos no Enem 2016. As inscrições no sistema deverão ser realizadas de 24 a 27 de janeiro, no site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br. O IFMA dispõe de 19 cursos em 14 municípios maranhenses. A coordenadora de admissão de alunos do IFMA explica como o estudante deve se preparar para esse processo. Nesse período agora de inscrição, até o dia 27, ele já vai optar pelo curso, pelo campus, pela cota que se ele deseja concorrer à cota, né, cota de escola pública. Nossos cursos, ele tem 50% das vagas destinadas à escola pública ou cota de ações afirmativas que são para candidatos com deficiência. Fique atento às datas também. Dia 30 de janeiro sai o resultado da primeira chamada. Nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro, começa o prazo de matrícula no campus escolhido e dia 15 de fevereiro será lançado o edital com vagas ociosas. Depois de passado todo esse processo, é só se dedicar. Para quem faz o sistema de formação no IFMA, é bom estudar bastante o que é o curso, o que é que faz, porque é um curso difícil. É um curso difícil. É um curso difícil.